Oi gente, tudo bem meus amores? Começando mais um vídeo de comprinha, gente, dessa vez é comprinha de mercado, comprinha de farmácia que eu comprei alguns produtos. Então meus amores, eu vim compartilhar com vocês, lembrando meus amores que essas comprinhas eu não fiz tudo de uma vez, tá? Foi umas comprinhas que eu fiz de janeiro e agora fevereiro, então eu coloquei tudo num vídeo só porque eu fui, né, pegando aos poucos. Não comprei de uma vez porque lembrando, gente, que as coisas aqui, né, é em euro e o euro não é barato, né? A gente sabe aí que o dólar tá nas alturas, então eu fui comprando aos pouquinhos e tem produtos aqui que são pra duas pessoas, tá? São meu e são da minha filha, então eu incluí tudo junto pra fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu vou começar mostrando, gente, produtos que eu comprei na farmácia que foram só três produtos, então eu vou começar pela farmácia porque dentro do mercado tem uma farmácia também. Então lá tem muito dermos cosmético, né, que é La Roche, Vichy, Coudalie, Avene, tem várias marcas, gente. Então eu comprei, gente, um sabonete da Vichy, que foi esse daqui, ó, que todo mundo já conhece, né, gente? Eu já usei dele, só que eu usei do outro, gente. Esse aqui é um verde mais escuro, é Fito Solution. Eu acho que é assim que se fala, que tá aqui, né, na embalagem aqui, escrito aqui, que é da Norma Derme, que é um gel purificante intenso. Eu já testei do outro, que vem com um pumpzinho. Quem acompanha o vídeo, né, gente, há muito tempo sabe de qual eu tô falando. Então eu comprei esse daqui, gente, pra testar, lembrando que esse produto aqui, ele tem do tamanho grande também e tem o refil. Então eu comprei o maiorzinho, que foi de 200ml, pra testar, porque tem menor também. Então eu comprei esse daqui e vou deixar todos os preços certinhos aí pra vocês. Comprei lá também, gente, da Vichy, esse daqui, que é o Vichy 89, pra área dos olhos hidratante, né? Tá falando que ele vem com cafeína, ácido hialurônico e água, água termal da Vichy. Ele é pra hidratar, alisar e disfarçar linha de expressão. Eu não sei se esse é o probiótico. Eu não tô enxergando aqui direito. Gente, que essas letras são muito pequenininhas, então eu não consigo enxergar. Eu acho que eu vou ter que usar óculos, gente. Que é esse daqui, ó, pequenininho, bonitinho. Eu já usei o grande, né, pro rosto. Agora eles lançaram um outro, que é probiótico, né, que diz que é melhor do que o outro. Então eu comprei esse daqui pra testar. Lembrando, gente, que ele vem 15ml de produto. Eu achei que vem bastante produto, né? 15ml, um tamanho bem grandinho. Vou deixar o preço aí também certinho pra vocês. E o outro produto, meus amores, que eu comprei foi esse daqui, que foi na farmácia. Esse aqui eu comprei pra minha filha, que ela me pediu esse daqui, que é o Neutrodine Booster. Eu já usei dois potes desse. Então, assim, gente, eu acho que esse daqui, ele é muito fraquinho, tá? Pra minha pele. A minha pele tá madura, então tá pedindo uns cremes, assim, gente, mais hidratantes, sabe? Mais concentrado. O outro vídeo que eu mostrei pra vocês aí, de comprimento da Douglas, eu comprei o da Clinique, que é o Senhora. Então a minha pele tá pedindo um creme mais potente. Eu acabei comprando outro e deixando esse daqui pra ela, que ela pediu. Então esse daqui eu não vou usar, né? É o dela. E lá no mercado, gente, agora na farmácia foram esses três produtos. Agora eu vou passar pro produto de skincare de mercado. Que lá dentro do mercado tem, né, L'Oreal, tem Maybelline, tem Catrice, tem Bourjois, tem várias marcas, gente, dentro do mercado. Então eu comprei da L'Oreal esse produto aqui, esse aqui é pra mim, que é o Revitalis Laser 3V. Esse produto aqui é maravilhoso. Ele corrige, né, retarda o envelhecimento e reduz as bolsinhas que tem aqui, né, dos olhos. Também tem ácido hialurônico, mais proxilane. Vou deixar o nome aí certinho. E essa minha área aqui, gente, fica muito hidratada. Eu tô amando esse produto. E aqui, gente, ele tá falando que é 40 a mais, tá? Então aí é pra minha idade certinha. Eu amei esse produto, gente. Confesso pra vocês, já é o meu segundo que eu compro aqui. Esse aqui não é o primeiro, ele também vem em 15ml. O meu já tá usadinho, tá? Eu gosto muito desse produto. Ele vem com essa ponteira aqui, ó. Que dá uma aliviada quando você acorda com o olho inchado de manhã pra fazer uma massagem. Então, gente, é maravilhoso. Eu tô até pensando em comprar outro pra levar pro Brasil. Mas eu não sei, né, gente? Porque eu comprei esse daqui e comprei outro que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Então eu tô investindo muito em produtos de pele. Esse daqui eu vou deixar o preço aí pra vocês. Gente, ele também não foi barato. Esse produto aqui não é barato, tá? Eu acho que produtos pra essa região dos olhos não são barato. E o próximo que eu comprei, gente, foi da L'Oreal também. Que foi esse daqui. Que é lançamento Revitalize Filler. Ele vem com 2,5% de ácido hialurônico mais cafeína. Esse daqui é um cero. Que tá falando aqui, ó. E ele, gente, não tem idade que a minha filha falou. Porque ela comprou, né? Esse daqui ela comprou pra ela. Na verdade, a gente comprou dois. Primeiro ela comprou pra ela, depois eu comprei um pra mim. Então esse daqui é o meu, ó. Dentro, gente, ele tem essas esferazinhas aqui, tá vendo? Essas bolinhas de ferro. Pra dar massagem aqui também nessa área dos olhos. Esse daqui já vem com 20ml. Vem com 5ml a mais do que os outros. Então esse daqui também, gente, não foi baratinho. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar o preço. E comprei outro. Na verdade, comprei dois. Esse aqui é o meu e esse aqui é o dela. O dela tá até em uso. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Foi o mesmo preço. Ó. O dela já tá usadinho. Que ela tá usando. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que esse aqui já tá aberto. Ó. Ele puxa aqui, tá? Essa travinha. Ó. Ele vem com essas três bolinhas aqui, ó. Pra você fazer massagem. E quando você puxa, ó. Faz esse barulho, ó. Tá vendo, gente? Pra tirar um pouco do excesso do produto. Então eu achei maravilhoso isso aqui, gente. Que é um ácido hialurônico, né? Pra passar aqui na parte dos olhos. E até quem faz a propaganda desses produtos aqui. É aquela atriz de cinema Vera Longoria. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Ela tá fazendo a propaganda desses produtos aqui na Europa. Então toda hora ficou passando na televisão. E minha filha falou que esse produto tava bombado no TikTok, né? Então ela quis testar. Ela gostou. E eu também experimentei umas duas, três vezes. E gostei. Achei que ficou bem hidratada essa partezinha minha. Acabei comprando um pra mim também. Então é um meu e um dela. Tá aqui. E agora ela tá gostando dessas partes aí de skincare, né? E comprei também, gente, dessa linha. Esse creme aqui, ó. Ainda não abri porque eu tô usando um outro. Esse daqui é do dia. Caiu um produtinho aqui. Esse aqui é do dia. Tá escrito aqui, ó. JUR. Que é dia. Ele vem com 50 também ml de produto, né? Ele é assim, ó. Eu acho que esses produtos, gente, tem pra vender aí no Brasil, tá? Eles tem pra vender aí no Brasil. E é o mesmo preço, gente. Eu já vi na época cosmético, na beleza da web. Tem esses produtos. Eu vou deixar o preço também dele aí que eu não lembro. E comprei esse daqui também, gente. Esse aqui é pra mim. Esse aqui é o Serum. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Porque esse Serum aqui, gente, ele tem dois tamanhos. Ele tem esse daqui. O meu é de... Deixa eu ver quantos ml. Esse aqui é de 50. É esse daqui roxinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu ainda não tô usando esses produtos, tá, gente? Tô usando uns outros produtos pra acabar. Que eu tenho aberto. Depois eu vou começar a usar esses produtinhos aqui. Esse daqui vem 50, como eu falei pra vocês. E tem ele de 30 também. Como eu peguei uma promoção, gente. Eu investi no de 50, que vem mais produto. A diferença era de 2, 3 euros a mais. Então, eu acabei pegando o grande. Esse daqui. Esse daqui é um Cero também, né? Com ácido hialurônico. Outro negócio aqui, eu vou deixar escrito aí direitinho pra vocês. Então, gente, assim, comprei essa linha aqui. Mas ainda faltam alguns produtos dessa linha, tá? Falta ampola. Falta um outro que tem que é... Que é sabonete. Tem o tônico. Tem água micelar. Essa linha aqui é completa. Ele tem vários produtos. Mas, por enquanto, eu só investi nesses daqui. E os próximos, gente. Eu vou mostrar pra vocês dois produtos da minha filha. Que foi esse daqui da Biore, ó. Que é negócio de tirar cravinho do nariz. Ela ama esses produtos, gente. Ela tá querendo fazer estoque pra levar pro Brasil. Porque aqui é muito barato esse produto. Ele vem com 14. Esse daqui vem com 14. E esse daqui vem com 6. Então, ela amou esses produtos aqui, né? Ela sempre pede pra me levar pra ela no Brasil. Então, como ela veio, ela acabou comprando pra ela. Comprei, meus amores. Esse desodorante aqui, ó. Da Dove. Que eu achei muito diferente a embalagem dele. Esse aqui eu tô usando. Você abre ele aqui, ó. E você roda aqui embaixo. Sai o produto e você passa. Não precisa colocar a mão. Então, eu gostei muito desse produto aqui. Desse desodorante, na verdade. Nossa, meus amores. Foi esse daqui, ó. Que também é de... É assim. Esse aqui também tô usando. É em barra. Na verdade, esse aqui não é meu. É da minha filha. Eu trouxe pra botar aqui pra mostrar pra vocês. E lá no mercado, gente. Ela comprou essa caixa de máscara aqui, ó. Eu achei caro. Pagou 5,90 euros. E vem 25 máscara. Ela falou que essa máscara aqui é uma máscara diferente pra ir pra escola, né. Que agora vai voltar as aulas presencial. Já fala preferencial. Aí vem assim, gente. Embalada, ó. Uma a uma, tá vendo? E ela é... É desse modelo aqui, ó. Comprou essas máscaras aqui. Depois eu boto de volta aqui na casa. Meus amores. Pra ela, ela comprou esse kit aqui, ó. Shampoo. E o condicionador falta máscara. Da outra vez que eu vim, gente. Eu mostrei pra vocês. Eu comprei o de banana. Que a gente tá usando nós duas. Mas já tá acabando. Então ela comprou esse daqui de melancia. Que esse daqui é pra cabelos finos. Aquele meu é pra cabelo seco de banana. Ela comprou esse daqui. Como eu falei pra vocês. Falta máscara. Só que a gente não comprou ainda. Porque ainda tem máscara de banana. Então eu achei necessidade de comprar agora. A gente vai esperar acabar a outra pra comprar uma nova, né. Comprei esse produtinho aqui da Nivea. Que eu tô amando, gente. Que é pra... É no banho. É um hidratante que você já passa no banho. Então aqui a minha pele tá muito ressecada. A minha filha também tá muito ressecada. Então a gente tá usando esse produto aqui. Eu achei ele maravilhoso. Muito, muito bom. Acho que tem no Brasil, gente. Mas eu nunca tinha usado esse tipo de produto lá no Brasil. Então eu vim experimentar aqui. Assim, amei. E peguei lá, gente. Uma promoção também, ó. De escova de dente. Eu acho que eu paguei coisa de 2 euros. Então eu já peguei duas aqui. Já tomo usando. Tá vendo? Duas. E peguei mais um pack. Que eu acho que vinha assim, ó. O pack, né. Com quase essas escovas com quatro. Comprei essa daqui. Comprei, meus amores, um pacote de algodão. Sempre quando eu venho pra cá, né, gente. Eu compro esses algodões aqui, ó. É um pacote com 10, tá. Eu já tô no uso. Aí eu já usei um pacote. Tô com o outro no uso. E minha filha tá com um também no uso. Então pra tirar maquiagem é maravilhoso. Porque o disco é bem grande. Então eu uso, gente, um ou dois pra tirar maquiagem. Sai muito bem. O próximo, meus amores, que eu comprei foi esse pack aqui, ó. De cotonete. Que vem quatro mais dois. No caso, vem seis. Ó. Um tá no meu banheiro no uso e o outro tá no banheiro da minha filha, né. No uso. Ela tá usando. E lá também, meus amores, eu comprei esse negócio aqui, ó. De esponja de tomar banho. Na farmácia. Até esqueci de incluir isso aqui. Esse aqui foi na farmácia que eu comprei. Vem três aqui. Dessas esponjas, né. De tomar banho. E, meus amores, comprei lá também. Esses pacotes aqui de algodão eu já tinha comprado antes, né. Pra esse daqui eu deixo pra maquiagem, ó. Que esse daqui vem com duzentos e quarenta cotonetes. Esse daqui eu deixo na minha bancada pra maquiagem. O próximo lá, gente, eu peguei uma promoção. Eu comprei essa tinta aqui, ó. Primeiro eu tinha comprado essa daqui. Eu paguei, era oito. Tava na promoção por cinco. Aí eu peguei essa daqui, gente, que é cinco ponto zero. Só que eu achei que ficou clara. Não cobriu muito meus brancos. Aí outro dia eu voltei lá. Ainda tava na promoção essa daqui, ó. Aí eu peguei mais duas, né. Três ponto zero. Essa daqui ficou ótimo, meu cabelo. Eu até já usei uma aqui no cabelo. E fiquei com mais uma de backup. E comprei também, gente, da outra vez que eu fui. Essa daqui da Garnier. Que é três ponto zero, né. Que eu gosto mais nessa cor aqui. Já usei essa daqui. Eu só guardei a caixinha, né. Pra mostrar aqui pra vocês. E comprei também, gente. Deixa eu pegar aqui. Lá na farmácia. Que eu esqueci de incluir. Esses negócios de máscaras aqui, ó. Vem com cinquenta. Eu paguei também, gente, cinco e noventa nessa daqui. Vem com cinquenta. Então eu acabei comprando três pacotes. Esse daqui eu vou levar pro Brasil. Porque eu já tenho uma aqui que eu tô usando uma caixa. Que eu comprei quando eu cheguei. Essa daqui é descartável. Então você usa e joga fora. Então lá no Brasil eu uso máscara, né, gente. Pra ir no mercado. Eu uso máscara pra ir na feira. Eu uso máscara pra ir na academia. Então eu gasto muita máscara. Então por isso que eu acabei pegando três pacotes. Porque aí eu divido com a minha filha, né. E, meus amores, foram essas minhas comprinhas de mercado. Tá, gente. Lembrando que foi o mês de janeiro. E agora o comecinho de fevereiro. Então eu incluí tudo aqui pra fazer um vídeo só pra vocês, tá bom? Espero, gente, que vocês tenham gostado. Clique aí no joinha, né, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, meus amores. E comentem, gente. Comentem bastante aqui embaixo pra mim. Saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem, a gente resenha desses produtos de skincare aqui da L'Oreal. Do Revitalice. Ou então desse daqui, né. De ácido hialurônico. E tem o outro, né. Vermelhinho também. Vocês falam, gente. Que eu trago uma resenha separada pra vocês. Mas lembrando, gente. Que esse daqui já é a segunda vez que eu compro. E eu amo esse produto aqui pra área dos olhos. Eu acho que hidrata muito. E é isso, gente. Um beijo. Espero vocês no próximo vídeo, tá? E comentem aqui abaixo, tá? Tchau!